Na Mira do Cleiton Apoio Autoelétrica Bom Jesus Farmácia Provida Mercado Queiroz Manoel Lanches Atenção, coração Acabou seus problemas Precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour Está aqui a solução Criativa Informática Os melhores preços para a informática É na Criativa Informática Venha para a Criativa Informática Pessoal, estamos em cima Da ponte do Corco do Escondido Mais uma denúncia contra o meio ambiente Os peixes estão morrendo O mau chiro é grande Nós viemos aqui comprovar Para você e mostrar E chamar a atenção dos órgãos competentes O que está acontecendo Com o Corco do Escondido Várias peças estão morrendo A água está turva E alguns exemplares mortos Nós vamos descer Até lá e mostrar para você Como está a água E alguns peixes mortos Alguns não Vários peixes Olha ali tem dois exemplares A gente está aqui realmente Há um mau cheiro A água está turva A gente vai procurar mais Olha só A gente mostra para você Que a água deve estar contaminada mesmo Mais um corimbo aqui O cascudo Olha só Morto a margens Aqui do Corco do Escondido Na ponte A gente vai Nas pedras Tentar encontrar E mostrar para você Toda essa situação Olha só A gente vê mais um peixe aqui Olha, chegamos num ponto aqui pessoal Onde tem vários peixes mortos Olha só Estraçalhado ali Outro grande Olha só Aqui Um atraído ali Olha só Peixe pequeno Fora isso O risco que traz para outros animais Que venham comer Esses peixes Aqui Olha só Outros exemplares A gente vai mostrando para você Aqui Do outro lado ali Olha só Outros exemplares mortos Olha aí pessoal Como a água está turva Olha só Olha pessoal Agora nós estamos em outra propriedade Que eu quero mostrar para você Essas manchinhas brancas aí São peixes mortos Para cima tem um monte Olha aqui Vou voltar aqui Até a linha normal Olha só Olha aqui Lá vocês viram os vários Aqui Mais peixes E aqui em outra propriedade Como o escondido Corpo do escondido Como é conhecido Desce Olha lá Lá no fundo Tem outro Aqui ó É um Cascudo Né A gente vê um pequenininho aqui Ó Morto Tem um grande ali parado Agora não sabe se está meia vida Então a gente vai mostrando para você Outro peixe grande Não me engano é curimba Fala Olha só Ali Um bagre aqui Tá vendo os peixes Água está escura Tudo podre Os peixes aí Que situação que esse pessoal faz Todo lugar que vai O gado não consegue beber água Porque a água está podre A água está escura Olha a situação aí E aí pessoal Voltamos ao ponte de largada Aqui de cima da ponte Ontem a gente mostrou para você Que está morrendo peixes Aqui na ponte de escondido O mau cheiro Dá para sentir aqui de cima O que que aconteceu Jogaram algum produto Veneno E não é só o crime ambiental Muitos Pequenos sitiantes Chacareiros Necessitam dessa água Para dar Ao gado E o que que eles vão fazer agora Como dar água Deixar o animal beber Essa água Será que também não corre risco Atenção em Bama Sema Você que protege o meio ambiente Ponte do escondido Em Mirassol do Oeste Necessita urgentemente De vocês Aqui Porque a degradação de peixes Muitos peixes mortos Do longo Do corvo Do André Porra Caralho Ainda tomamos ferroada de baribona Caralho É vivo Sabe ali de cima da ponte Tem um filho de uma égua Ainda na minha cabeça Aqui Vai Foi mais ou menos Um a cinco na cabeça E um no pescoço Essa porra pretinha aqui Mas tem que levar informação Então está aí Sabe ali em cima da ponte Correndo Depois fala que a minha vida é fácil Dá uma olhada Tem que levar informação Pai do céu O problema vai compensar Esperamos que Os bichos estão voando ali Esperamos que eles venham aqui Imediatamente olhar O que está acontecendo aqui Na ponte Do corvo do escondido Onde está aí Realmente Matando os peixes E o gado não pode beber E o mau cheiro É muito grande